Com o verão chegando, Porto Seguro no extremo sul da Bahia se transforma. As temperaturas aumentam e a quantidade de turistas também. Por este motivo, a cadeia turística da cidade está a todo vapor para receber os visitantes de várias regiões do país e do exterior. De acordo com o presidente da Associação dos Hotéis de Porto Seguro, a expectativa é de bastante movimento para a estação mais quente do ano. A hotelaria da Costa Descobrimento já sente os números diferentes em relação a 2011. Nós temos aí uma pré-temporada no início de dezembro com uma ocupação algo em torno de 30% acima do que tínhamos no mesmo período em 2011. E a temporada de 2013 será realmente uma temporada lotada pelas reservas que nós já temos. Não teremos uma meia temporada no final de janeiro como todos os outros anos acontecem. Deveremos ter sim uma temporada que vai até o final do carnaval. Para esta empresária do ramo de turismo, a expectativa é de um aumento significativo no volume nas vendas dos pacotes turísticos, já que a procura tem sido maior em comparação ao mesmo período do ano passado. A expectativa está muito grande, está ótima devido ao grande número de procura, de pacotes turísticos, de passeios, de reserva de hotéis. Estamos assim já percebendo com clareza que esse ano vai ser muito melhor. E com o aumento no fluxo de turistas, cresce também a necessidade de trabalhadores capacitados para atender a demanda. O que tem animado os associados do Sintotesme, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes de Porto Seguro. Quando chega dezembro, janeiro, até o carnaval, muitos hotéis recontratam os trabalhadores. Porque na baixa temporada eles demitem, nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto. E a partir de setembro e agora em dezembro, com um número maior, recontratam todos os trabalhadores. Na área de garçom, de camareira, de recepção, de serviços gerais, de cozinha. Isso acontece nos hotéis, acontece nas pousadas, acontece nos restaurantes, nos bares. Toda a rede produtiva do turismo que recebe um grande número de turismo. E com o surgimento de muitos trabalhos temporários, cresce também o número de pessoas contratadas sem carteira assinada. Um direito do trabalhador que deve e precisa ser fiscalizado.